Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cisinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês... Ai, desculpa, gente, tô meio rouca hoje. Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de hidratantes. É eu começar a gravar o vídeo e alguém aparece aqui, ó, pra cheirar. Esse fio aí é uma figura, né, gente? É, eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de hidratantes, gente. Nessa cistinha eu carrego tudo, hidratante, olhos corporais. Eu vou mostrar cada um pra vocês e falar rapidinho deles, tá? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o Ecos Frescor de Moça que eu tenho na minha coleção. Esse hidratante é bem cheirosinho, é igual o frescor de moça mesmo, o perfume, né? E ele absorve bem na pele. Bem bom esse daqui, esse é 400ml, gente. Eu amo esse hidratante. Um também que eu tô apaixonada é esse aqui da Nive Spray. É... mousse, né? Edição limitada. Que é framboesa e chá branco. Ai, gente, eu tô apaixonada por esses hidratantes de mousse. Você passa, a absorção na pele é bem rápida. Maravilhosa. Você passa, fica aquele cheirinho de framboesa, exalando, sabe? Muito bom. Tenho também esse aqui, até dei uma abaixadinha, até peguei a embalagem, tá bem leve, porque eu tenho usado direto. Que é o Nivea com coco, gente. Loção corporal. Ai, gente, esse é muito bom. Esse aqui cheira coco puro. Coco, coco, coco. Não tem nem o que falar. Você passa na pele. Esse aqui dá até pra substituir perfume, porque no outro dia você fica, gente, com aquele cheirinho de coco exalando. Eu passei uma noite pra dormir, no outro dia ainda tava com esse cheirinho. Tenho também esses que eu sou apaixonada de bisnaguinha, que é o da Paixão. É flor de lótis com blueberry. Esse daqui ele tem um toque veludado, gente. Você passa, tua pele fica macia, fica veludada. E o cheirinho também muito bom. Um cheirinho bem doce. Tenho também na minha coleção o Nivea. Outro Nivea, gente. Sensual, que é chantilly com frutas vermelhas. Esse aqui é aqueles frutas vermelhas. Como se você tivesse colocado as frutas vermelhas num, né, misturado, né. A framboesa, a amora, o morango e colocado o leite condensado. É, leite condensado não, chantilly em cima. E ó, mandado ver, gente. É bem esse cheirinho mesmo. Tenho também esse aqui da Paixão Tentadora. Esse aqui da Paixão Tentadora. Paguei caro nele, R$12,90. Tá até o preço aqui. É um cheirinho, gente. Tentador. Tem um cheirinho doce. Um cheirinho meio que lembra chicletes, bala. Bem bom também, gente, da minha coleção. Eu amo meus hidratantes. Tenho também o Prelude S Blanche, né. Esse aqui é puro chocolate branco. Ó, como que é a bisnaguinha dele. Esse aqui é chocolate branco puro, gente. Não tem nem o que pôr e nem tirar. Maravilhoso. Tenho também um que eu tô apaixonada, que é o Delicious Cares Dove, né. Que é vanila com baunilha com manteiga de carité. Esse aqui predomina bastante o cheirinho da baunilha, gente. Fica bem docinho na tua pele. Tenho também o da Eudora Instance, né. Esse aqui eu já dei uma usadinha, mas ele demora pra descer. Que é o baunilha. Esse daqui você fica se achando pura casquinha do McDonald's de tão docinho que é, gente. Eu adoro esse hidratante. Todos eles da minha coleção, né. Tenho também esse aqui eu nunca usei, que é o Farway, né. Farway tradicional. Também maravilhoso na coleção. Esse aqui eu nunca abri, nunca usei. Um também que eu sou apaixonada. É esse aqui, que é o cheirinho próprio de bebê. Também tá bem, bem pouquinho aqui, ó. Que é o Buti Baby. Esse é cheirinho de nenê. É uma loção pós-banho. Cheirinho de nenê recém-nascido. Tem alguém ali também, que eu começo a filmar ele bem. Tenho também o Giovanna Baby. Que eu tenho paixão por esse aqui, né. Que é uma loção hidratante. Que eu tenho desodorante. Que vocês sabem que eu sou louca. Do desodorante rolando a Giovanna Baby. Esse é aquele cheirinho bem ralinho, sabe. Aquela fragrância bem, bem, bem assim. Lembra o nenê, né. Um cheirinho de bebê, mas bem fraquinho, assim. Mas também é bom, gente. Também tenho esse que eu sou louca do Cupcake. Esse aqui, que é o Eu Charme da Clás. Que tem o cheirinho de Cupcake, gente. Vocês sabem que eu sou apaixonada por esse aqui. Que eu sou louca desse hidratante aqui. Comprei todos que tinha na farmácia. Também pode ser usado como só ele. Que ele fica exalando, projetando o dia inteiro. Passei pra dormir tudo e foi ótimo. Tenho também uma delicinha que eu amo. Que eu tenho até dó de usar. Que é o Cheiro de Infância da TB Cosméticos. Esse hidratante, gente, é pura balinha. Cheiro de loja Melissa. Eu ganhei, é, ganhei não, né. Recebi deles, né. Benita, ganhei, recebi. E amei, gente. Tô querendo até o pote grande deles. Maravilhoso. Também tenho na minha coleção baunilha com cereja. Esse aqui é puro cheirinho da baunilha docinha. Com azedinho da cereja, gente. Esse daqui também tem aquele toque veludado. Até, ó. Vou deixar separadinho. Que eu vou tomar banho daqui a pouco. E vou usar esse. Porque eu tô apaixonada por esses da paixão. Tenho também na minha coleção. Esse também, que é framboesa negra com hibiscus. Esse aqui também. Predomina bastante o cheiro da framboesa. Muito bom. Você abre aqui e já sente o cheirinho da framboesa. Esse daqui da paixão é bom. Porque eles são toque veludado, gente. A pele fica... Parece uma seda. Tenho também esse gigantão da hidramais. Que é óleo de amêndoas. Esse aqui, pra eu falar a verdade, não foi paixão, assim, gente. Nossa, na minha pele, amêndoas é gritante com esse daqui. Até vou comprar outros da linha pra testar, sabe? Mas esse aqui eu uso, né? Mas na minha pele, amêndoa ficou... Pensa na... Gritando amêndoa. Tenho também esse aqui é maravilhoso. Que é o cupcake, né? Da vinilade. Esse eu tenho até dó de usar. Porque ele vem 50 gramas só, gente. Então, esse aqui também é um cheirinho de cereja. Maravilhoso. Tenho também esse da Johnson. Que é a loção iluminadora. Esse você passa, ele fica com uns brilhos. Até coloquei a validade aqui. Porque tava saindo... Esse... Esse aqui, gente. Agora eu vou falar dos olhos que eu tenho. Tenho esse da Muriel. Que é baunilha com amêndoas. Esse predomina bastante a baunilha. Tenho esse aqui. Que é o Nativo Spa. De ameixa. Esse é óleo exótico hidratante. Esse daqui é maravilhoso. Eu ganhei do meu namorado. Se eu não me engano, a gente tá até vencido. Mas... A fragrância dele, eu parece que tá até melhor vencida. Maravilhoso. Até tem que limpar. Ó, tá pegajoso o vidro. Esse óleo aqui tem que deixar bem em pé. Porque ele exala. Ele... Ele fica, né? O oleoso, o vidro, tudo. Tenho também o óleo tentadora. Eu tenho a versão pequenininha, gente. Porque eu... Penso que não vale a pena você comprar vidrão grande, né? Esses óleos você usa bem pouquinho. Só pra vencer. Tenho também o de avelã. Esse daqui é puro cheiro de chocolate. Tenho também uma amostrinha do Estância de Carité, né? Tem esse daqui, que é um morango com champanhe. Esse aqui foi manipulado. E tenho também o luva de silicone da Avon. Então, é isso, gente. Eu vim mostrar rapidinho pra vocês a minha coleção de hidratantes. Espero que vocês gostem, né? Do vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like, né? Se inscreva no meu canal. E se tiverem algum que vocês me indiquem, deixem nos comentários. Eu amo saber a diquinha de vocês. Respondo todos. Muito obrigada por aqueles que estão chegando agora, né? Que são novos inscritos. Muito obrigada pelos comentários, gente. Sejam bem-vindos, né? Logo terei novidades aí pra vocês no canal, tá bom? Beijo, beijo. Tchau!